Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Hoje nós sabemos que a obesidade ela é uma doença Antigamente não havia recurso, não havia tratamentos para esses obesos, eles aumentavam de peso até falecerem em decorrência deste excesso de peso Hoje as coisas mudaram, existe a cirurgia bariátrica, é sobre isso que nós vamos falar a respeito no programa TPM de hoje Qualidade de vida é fundamental Para isso você tem que estar em dia com seu corpo e saúde Na Fisioforma você encontra aparelhos com tecnologia high-tech e técnicas modernas para o tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez depilação progressiva definitiva e muito mais Os tratamentos são personalizados e os resultados Supreendentes Comece a se cuidar agora e curta o verão do início ao fim Agende a sua avaliação Olá, boa noite O TPM de hoje Luciana Cecini e eu estamos aqui com o Dr. Roberto Naziali que é gastro e nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica Foi todo um prazer imenso tê-lo conosco Prazer é todo meu estar aqui com vocês e vamos bater um papo a respeito da cirurgia bariátrica É verdade todo mundo está louco para emagrecer de qualquer jeito e vamos ver se a cirurgia funciona mesmo Dr. Roberto eu gostaria que você falasse para a gente o seguinte existe uma idade certa para fazer a cirurgia e mais do que isso tem que ter realmente um peso mórbido para ser feita Sim na verdade o que foi dito aqui antes é que passado muito tempo passado a cirurgia de obesidade não se cogitava pela forma como ainda encarada a obesidade hoje hoje de um bom tempo para cá a obesidade é encarada como uma patologia é uma doença uma doença multifatorial vários fatores que interferem e que acaba evoluindo para o que a gente chama de obesidade mórbida com as suas comorbidades ou comorbidezes como a gente chama que é diabetes hipertensão arterial apneia do sono osteoartrose deslipidemias graves e tudo isso resultou depois de muitas tentativas cirúrgicas hoje nós temos algumas técnicas que ajudam o paciente obeso mórbido a perder peso de forma digamos saudável entre aspas e minimizando todos os efeitos colaterais da própria obesidade e das patologias que nós já citamos que são associadas à obesidade então quer dizer que na sua opinião a cirurgia bariátrica só é feita quando existe um problema de obesidade mórbida sim a cirurgia bariátrica é indicada para obeso mórbido ou para obesidade tipo grau 2 grau 2 nós não calculamos por peso e sim por índice de massa corpórea que é uma equação que toma-se o peso e divide-se pela altura ao quadrado quando esse número está acima de 40 quilogramas por metro quadrado nós consideramos o paciente um obeso mórbido quando esse número está acima de 35 quilogramas por metro quadrado nós consideramos obesidade grave grau 2 ou grau 2 para 3 mas são pacientes que às vezes estão associados à obesidade e às patologias que nós já citamos diabetes, hipertensão e nesse caso também pode ser indicado a cirurgia bariátrica agora existem várias formas de fazer essa cirurgia bariátrica quais são os tipos e o que é mais comum de ser feito existem várias técnicas isso no fundo cirurgia bariátrica é cirurgia para obesidade mórbida mas que engloba várias técnicas e algumas técnicas já mais consagradas que são as mais usadas a mais famosa delas que todo mundo o paciente já chega no consultório já sabendo o que vai fazer a famosa cirurgia da redução ou cirurgia do grampeamento porque nós usamos uns grampeadores especiais para cortar o estômago para reduzir o estômago na verdade a técnica foi desenvolvida por capela tanto que o nome leva o nome de capela nos Estados Unidos leva o nome de fob capela porque tem um americano que também fob que está envolvido nisso então é a técnica mais usada que é uma redução acentuadíssima do estômago e com desvio para o intestino delgado que nós chamamos de bypass então toda cirurgia de redução qualquer que seja técnica sempre tem um desvio para o intestino delgado aí precisa ficar claro para os pacientes a colocação de anel no pequeno estômago que lá fica isso é uma outra é uma técnica o capela clássico sempre vai anel agora o anel que todo mundo fala aí é a banda gástrica que é uma outra técnica cirúrgica também que pode ser aplicada mas que os resultados não são muito satisfatórios em termos de perda de peso é esse daí que vira que normalmente o povo fala que fez pôs o anel e que virou justo é que o anel na verdade ele não vira ele pode ter algumas complicações ele pode é banda não é anel é banda gástrica é uma banda ajustável e ele pode migrar para dentro do estômago isso é um corpo estranho ele pode entrar para o estômago que a gente chama de erosão da banda ele pode deslizar pode migrar e o paciente acaba perdendo a cirurgia e hoje nós vemos ao longo dos anos aí que os resultados melhores em termos de perda de peso em termos de diminuir medicamento para pressão diminuir medicamento para o diabetes é realmente a cirurgia de capela que tem bons resultados é a cirurgia mais largamente usada no Brasil e nos Estados Unidos com menos risco também né os riscos são inerentes ao próprio ato cirúrgico e a própria condição do paciente também é veja bem nós lidamos com um paciente que está muito acima do seu peso obviamente que os riscos também são altos tendo em vista que são pacientes diabéticos hipertensos coronariopatas na verdade a complicação toda são as patologias que envolvem a obesidade mórbida bom mas agora nós vamos ver o que a nossa patrocinadora fisioforma tem a nos dizer aí na fisioforma você obtém resultados já na primeira sessão como foi o caso da Antônia que fez 20 minutos apenas do aparelho Dreamline e já reduziu muitos centímetros veja só estou super magra com a pele bonita sorriso novo sorriso novo ah doutora Ana Cláudia não posso esquecer dela é um amor o que você achou da sua pele das suas novas medidas você ficou feliz? muito feliz a minha pele melhorou quase 100% está ótimo meu corpo também minha autoestima melhorou meu esposo está amando você também pode obter ótimos resultados na primeira sessão e no final do tratamento então melhor ainda é só agendar a sua avaliação em qualquer unidade da fisioforma e tem mais a promoção do kit da fisioforma está valendo e essa semana é para você do estado de Santa Catarina só para você de Santa Catarina mande seu e-mail para fisioforma arroba fisioforma.com.br para ganhar esse kit lindo aqui se você for a grande sorteada ou sorteada é claro esse kit contém um esfoliante de kiwi muito bom para a sua pele essa necessária para você levar para qualquer lugar juntinho com você também esse hidratante H2O que está fazendo o maior sucesso o livrinho dieta de ponto em ponto para melhorar a sua qualidade de vida para emagrecer com saúde e essa revista da fisioforma que é nova e está muito linda então já sabe Santa Catarina mandando seu e-mail com seus dados completos muito importante para fisioforma arroba fisioforma.com.br eu quero o kit da fisioforma eu estou torcendo por você viu só mande um e-mail para a fisioforma que você poderá ganhar um kit maravilhoso e mais do que isso eu agendi uma avaliação para você ficar mais bonita do que você já é agora o nosso comercial e nós voltamos já já não sai daí não se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu está perdendo tempo e vendas as maiores de toda a região anunciam no maior classificado o Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar e você que quer comprar um carro não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu encontre seu carro e depois vá só fechar negócio ganhe tempo e dinheiro quer comprar ou vender acesse www.clicou.com.br www.clicou.com.br o seu classificado digital qualidade de vida é fundamental para isso você tem que estar em dia com seu corpo e saúde na Fisioforma você encontra aparelhos com tecnologia high-tech e técnicas modernas para o tratamento de gordura localizada celulite flacidez depilação progressiva definitiva e muito mais os tratamentos são personalizados e os resultados surpreendentes comece a se cuidar agora e curta o verão do início ao fim agende a sua avaliação então e aí